Eu costumo dizer que a Casa Estofada está sempre com as portas abertas pra você entrar e comprar o que quiser, porque tudo aqui está à venda. E na verdade, quando você entra aqui, Ingrid, eu costumo dizer também, a gente se sente como se estivesse dentro de casa. Com certeza, porque aqui vai encontrar de tudo. Pra decoração, vai ficar super bonita a casa, vai encontrar estofado, home titer e qualidade é o principal que vocês vão encontrar aqui. É a marca registrada da Casa Estofada. Esse conjunto de sofá, dois e três lugares, olha, almofada solta, no encosto, no assento, nesta cor, na cruz. Gente, 10 pagamentos de R$199,00, na pronta entrega, acompanha todas as almofadas decorativas. Tem que aproveitar, Jane, 10 parcelinhas de R$199,00. Agora vamos fazer um tour, como eu costumo dizer, e vai olhando, vai olhando tudo que tem na Casa Estofada, dá vontade de levar a casa inteirinha. Tudo aqui está à venda, todos os objetos decorativos, tapete, quadro, aparador, aquele conjunto de sofá, dois e três lugares. Todo mundo pediu, todo mundo ligou pra voltar com o sofá em couro, 100% couro. Exatamente, 10 parcelas de R$285,00, com penas e plumas gigantes no braço e encosto. É um sofá super confortável pra deixar a sua sala super bonita. E essa poltrona Barcelona, poltrona em couro, os pezinhos aqui em aço, está custando quanto? Ela está saindo 10 pagamentos de R$189,00, na cor branca, preta ou no vermelho. São vários endereços, casos de sofás da Avenida Pai de Barros, 1.306, na Moca, qual o telefone? 66051090, Avenida Rebouças 2223, em Pinheiro, o telefone lá? 3817768, e na Eleonora Cintra 468, no Tato a Pé, no Jardim Anália Franca, o telefone? 66722582, pensou em decoração, Jani? Casa dos Estofáveis. Pode vir pra cá, ó, que delícia!